Os brasileiros com mais de 70 anos não são obrigados a votar, mas tem papel fundamental no processo eleitoral. Nas próximas décadas, o número de eleitores idosos vai superar o de jovens do Brasil. E hoje, um grande número de ocupantes de cargos públicos tem mais de 60 anos. Mas a pauta da garantia dos direitos dos idosos ainda depende de um maior engajamento dessa população nos espaços de discussão política. O número de idosos no Rio Grande do Sul deve dobrar em 20 anos, chegando a mais de 18% da população. A participação política desse segmento da sociedade vem aumentando de forma gradativa. Há realmente, na minha visão, uma participação maior das pessoas idosas, um comprometimento maior e uma participação maior. Se dispondo a ser candidatos, a participarem da política partidária, independente do partido. A vontade deles é no futuro ter uma força organizada, já que eles podem ser decisivos no processo eleitoral. Todos os dados mostram que ali por 2040, 2050, nós teremos mais idosos votando do que jovens votando. Alguns entraves prejudicam o exercício da cidadania e da vida política. Entre eles, a negação do envelhecimento pelos próprios idosos e a não existência de partidos políticos que os representem. O que faz um movimento social se constituir e se fortalecer? Quando a gente cria a identidade daquele movimento social. Via de regra, se a gente está falando com uma pessoa idosa, ela diz assim, ah, eu tenho 70 anos, mas eu não sou idoso. Estão querendo criar o pai, partido dos aposentados, pensionistas e idosos, né? Porque eles estão percebendo que eles têm que fazer política também, para que a sua voz seja mais ouvida. Outra forma de participação do idoso na política é através do Conselho Estadual. Ele existe há 25 anos e é formado por 32 entidades, que encaminham as demandas ao poder público. O papel do Conselho é lutar, é ser protagonista junto com as pessoas idosas para a conquista dos seus direitos. No Brasil, o estado que mais envelhece é o Rio Grande do Sul. Então, nós temos muitos municípios onde mais de 20% da população é de idosos. Por isso, a luta também do Conselho Estadual para que os municípios implantem conselhos municipais. Entidades gaúchas organizam a ampliação do atendimento a adolescentes infratores no Rio Grande do Sul. As novas diretrizes devem estar prontas até novembro. O Plano do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo foi construído com base, entre outros fóruns, na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta manhã, na capital, foi debatido o plano estadual. Hoje, nós temos só de internação em torno de mil adolescentes, que estão privados de liberdade. Mas tem muitos outros meninos, que eu não sei determinar quantos, mas acredito que mais de mil, que estão em medida de meio aberto. Liberdade assistida, prestando serviços à comunidade, enfim, como também uma medida socioeducativa. O plano tem como objetivo atender adolescentes infratores e suas famílias. Os cursos profissionalizantes têm um diferencial. A escolaridade média desses meninos, dessas meninas, é muito baixa. É uma média de quinto, sexto, sétimo ano. Isso significa que também a formação profissional, ela tem que ser reforçada com uma formação geral para que ele tenha condição de acompanhar todo o processo. Esse seminário aqui hoje no Rio Grande do Sul, então, faz parte dessa lógica de elaboração do plano estadual desse Estado. Então, desde o momento da apreensão de um adolescente, até o momento em que ele sai do sistema, isso tem que constar no que nós vamos fazer, de que forma vai ser feito, o que se exige hoje para ter a política da socioeducação aplicada conforme previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. Abriram hoje as inscrições para os cursos presenciais e gratuitos de língua oferecido pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições ocorrem até o 8 de agosto e devem ser feitas exclusivamente através do site do programa na internet. Podem se inscrever alunos de universidades federais. Cinco universidades gaúchas vão disponibilizar um total de 1.830 vagas para os cursos de inglês. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são 780 vagas. Na Universidade Federal de Pelotas, 675. A Universidade Federal do Pampa oferece 225 vagas. A Universidade Federal do Rio Grande, 105. E a Universidade Federal de Santa Maria disponibiliza 45 vagas. E os interessados em concorrer a bolsas de estudo para nível superior da Faculdade São Francisco de Assis, em Porto Alegre, tem até o dia 8 de agosto para se inscrever no site da instituição. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, a seleção é feita com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. São 24 bolsas oferecidas para residentes na capital, sendo 4 de valor integral e 20 com subsídio de 50% da mensalidade. Representantes da Federação Internacional de Handball estão no Rio Grande do Sul para escolher as quatro cidades que vão sediar o Mundial Júnior no ano que vem. É o que você confere depois do intervalo.